Uma ilha, um sol, que aos poucos se pôs Um luar, um azul do mar, que a noite compôs Olá, olá, olá a todos, bem-vindos ao Paraíso Eu estou aqui nesta praia linda de morrer Não sei se aqui o câmera consegue mostrar Acabou agora de chegar Acabou agora mesmo de chegar aqui O meu almoço, lamáres e pasta com marisco E hoje vou-vos falar um bocadinho de regras de etiqueta na praia E nos restaurantes junto à praia Restaurantes que são muito informais Mas mesmo assim, continua a haver alguma Deve haver alguma etiqueta com crianças De maneira de vestir, quando pedir bebidas alcoólicas Quando não pedir, quando se pode fumar ou não se pode fumar Portanto, agora vou aproveitar este almoço fantástico Já vos vou mandar uma imagem Por acaso, também é ótimo para vocês cozinharem em casa Porque não é muito difícil E depois vou-vos dar estas dicas, está bem? Até já! Então, o almoço estava maravilhoso Recomendo-vos vivamente a fazerem em casa Juntar esparguete com roxilhões, com gambas, com frutos do mar Com um bocadinho de molho de tomate Com muito alho Estava uma maravilha Vocês podem fazer isto em casa Até para jantar com amigos Não se esqueçam que para servir o esparguete Quando o esparguete tem marisco como este E o garfo do lado direito E uma colher do lado esquerdo Mas evitem sempre usar a colher É muito deselegante Portanto, a colher é mesmo só para quando... Isto é tipo... Se uma pessoa não conseguir mesmo comer o esparguete só com o garfo E portanto, faz-se umas voltinhas Com o garfo na colher E depois leva-se à boca Cuidado sempre com o molho de tomate Ponham sempre o guardanapo Nunca pode estar aqui, não é? Mas quando for a comer alguma coisa com o tomate Não faz mal nenhum Pôrem o guardanapo assim mais ou menos aqui entalado Portanto, eu agora tenho o esparguete aberto Mas foi um esparguete que estava assim Portanto, babete nunca Fazer assim jamais, nunca A não ser que esteja a comer marisco Mas quando se come o esparguete com o tomate Pode-se pôr só assim Pronto, para não sujar a camisa E os senhores também podem meter a gravata Para dentro Não é muito bonito Mas podem pôr Bom Voltando à praia Tal e qual como na piscina Não podem de maneira nenhuma levar um sistema de som Pensem sempre Se toda a gente fizesse a mesma coisa A praia Em vez de ser um sítio para uma pessoa relaxar E poder falar com os amigos Com a família, etc Seria um pandemónio Uma discoteca Portanto, vocês não devem levar som para a praia Só auriculares A vossa propriedade na praia Enquanto vocês estão lá É baseada no tamanho da vossa toalha Portanto, mantenham os vossos pertences dentro da toalha E não deixem ir para fora Porque, mais uma vez Se toda a gente pode fazer isso Se as praias estão lotadas Uma deixa o desódio do professor ali O outro deixa as cidades não sei aonde Portanto, as coisas têm que estar nas toalhas Não deitar aranha para cima das outras pessoas É péssima falta de educação Aliás, é uma coisa que a mim pelo menos me enerva solenemente São pessoas que andam na praia E depois não têm cuidado Principalmente com as sandálias, por exemplo Fazem aquele flip club E atiram areia para cima das pessoas que estão deitadas Isso é uma falta de respeito Para com o próximo Inacreditável Para os fumadores Não repagam Aliás, se apagarem os cigarros na praia Tenham muito cuidado, depois no fim Em tirar esses cigarros Portanto, apaguem-os no mesmo sítio Estão sempre apagando os cigarros no mesmo sítio Mas depois no fim E não terem que estar à procura dos cigarros Lixo na praia É doido As pessoas que ainda não perceberam Que é uma falta de educação e de civismo enorme Deixar lixo na praia Levem sempre o lixo com vocês Ponham o lixo dentro dos vossos sacos Ou dentro das vossas mochilas E levem com vocês E depois deitam o lixo Que normalmente os lixo dão Nas beiras da praia Quando vocês vão sair da praia Podem andar na beira da praia Tronco nu, como é óbvio Não há problema nenhum Mas quando entraram no restaurante Ponham sempre, sempre, sempre A camisa ou a tixão Eu por acaso gosto mesmo de usar camisa Com o fato de banho É uma coisa muito italiana de se fazer Eu aprecio que nem toda a gente goste Mas normalmente num restaurante Entram só de camisa Ou de polo Ou de t-shirt Mas nunca sei nada Tentem sempre tirar toda a areia dos pés Quando entram num restaurante Num restaurante ou qualquer outro sítio Não é? E depois, num restaurante Tenham muito cuidado Quando começam a pedir sangrias Eu sei que a sangria com o sol bate forte E muitas vezes fica-se um bocadinho tocado Tenham cuidado Porque muitas vezes Nas mesas ao lado Têm crianças Têm pessoas de idade E não têm que estar a ouvir os vossos disparados Portanto, guardem essas verbodeiras Para a vossa casa Agora que eu já dei todas aqui Estas minhas lições de moral E de bem-estar Eu vou aproveitar este dia lindo de morrer Neste dia da praia Aqui no sul de Espanha Que é um sítio que eu venho de todos os verões E eu mando-vos um enorme abraço a todos Vocês já sabem o prazer enorme que dá Fazer este programa Já sabem que podem escrever Por WhatsApp, não Por Instagram Por Facebook No Youtube Também podem Cada vez que os assumimos O Youtube É mais no Instagram O meu perfil agora está a ver Mas podem adicionar É Pedro underscore Caldeira Então, eu vim cá Eu aproveitei Antes de acabar o programa Vim cá fora Mostrar-vos, por exemplo Aquilo ali dentro Onde eu estava a falar É o ambiente restaurante Interior Aqui é a parte exterior É para os fumadores também Se vocês virem muito discretamente Aqui o câmera A ver se consegue apanhar Por exemplo, este casal Que está aqui ao meu lado Ela está vestida Com um vestido branco Muito básico Chama-se um Um vestido Ibithenko É um vestido branco De linho Normalmente ou de algodão Muito simples Com umas sandálias Ela está ótima Ele está de calções De polo E com os ténis Está perfeito Depois, não sei se vocês conseguem ver Ali no meio Tem uma faixa de terra batida Que é para as pessoas Andarem a pé E correrem Aí podem andar Tronco nu E depois a praia Pronto É o tal biquíni E o fato de banho Portanto Deve ficar aqui a dica Um beijinho Até logo